Nesse vídeo, vou encontrar anomalias na versão assustadora do StumbleGuys, até conseguir o Bob Esponja EXZ. Aqui nessa versão, tem um evento que a cada vez que descobrimos uma anomalia, a gente ganha ponto pra desbloquear monstros e skins, que no caso são skins bizarras. E o monstro que eu quero muito é esse do Bob Esponja, mano, olha, e ele tá custando 30 pontos desse evento aqui de monstro, nessa versão assustadora do StumbleGuys. Tem o monstro Clow, o Craig, mas o que mais me interessa é o Bob Esponja EXZ. Então, galera, já deixa o like e se inscreve aí no canal, que isso é muito importante pra gente poder descobrir as anomalias aqui hoje. Vamos lá pegar mais moedas. Olha só, já apareceu pra mim aqui uma anomalia, que é uma anomalia que a gente vai ter que testar dentro do mapa, e se a gente fazer isso, a gente ganha 10 pontos. É o seguinte, ó, Jungle Row tem uma anomalia, se você chegar perto das pontes, você vai ouvir um som de conversa? Quê? Calma aí, deixa eu dar uma olhada aí, rapaziada. Tá, vamos lá, até agora eu tô com 0 pontos, porque ainda não descobri anomalia nenhuma. Se a gente chegar perto dessas pontes, deve ser essas, né? Apesar que tem outras lá na frente também. A gente vai começar a escutar um som de conversa, algo assim, eu não sei se é verdade não, rapaziada. Então, por isso, eu vou fazer bastante silêncio aqui e vamos passar pra gente poder ver, ó. Ah, mano, não tô escutando nada não, rapaziada. Até agora, vou até ir pro outro lado ali, ó. Tô escutando nada, nada, nada. Olha só, mano. É, rapaziada, essa anomalia aqui, eu não sei se vai ser fácil a gente achar ela não, mano. Eu não sei se ela tá aqui exatamente. Vamos seguir lá pra frente? Até porque se a gente não conseguiu achar aqui, a gente pode achar em outros lugares, né, mano? Bora lá, então. Chegar bem aqui na frente, ó. E vamos ver se tem alguma coisa de estranho ou esquisito, mano. Beleza. Vamos chegar bem aqui. Opa, mano. Que isso? Cara, olha só, rapaziada. A tela começou a ficar meio, não sei, piscando, mano. Que isso, cara? Isso daí já é uma anomalia, olha só. Mas tá bom, eu acho que é porque a gente tá chegando bem perto daqui, mano. E a tela tá piscando ainda, rapaziada. Que isso, mano. Tá, vamos ter cuidado aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue escutar alguma coisa. Opa, opa, peraí, peraí, peraí. Olha só. Que isso, cara? Que isso, mano? Eita, eita, rapaziada. Eu acho que a gente conseguiu achar mais uma anomalia, hein, mano? Olha isso. Ah, mais uma, não. A primeira, né, desse vídeo, né, rapaziada? Porque nessa versão tem tanta anomalia que eu vou nem falar, tá, rapaziada? Olha só. Mas tá tendo um somzinho aqui mesmo, mano. Tá, beleza. Vamos sair daqui porque senão a minha tela vai ficar piscando pra sempre, rapaziada. A gente conseguiu achar a nossa primeira anomalia. E olha só, rapaziada. Aumentou o ponto. Aí sim, mano. Dez pontinhos a gente já conseguiu. Mano, é só 30 o Bob Esponja XZ. Então a gente vai conseguir chegar lá bem rápido. Bora passar aqui, então. E vamos lá descobrir o próximo anomalia, né? Oxe, mano. Olha só essa próxima anomalia aqui, ó. É cinco pontos que a gente consegue só. Ué, só isso. Você tá falando assim, ó. Faça duas burlas e você verá o Mr. Stumble Reverso no Block Dash. Ah, mano. De novo essa história de Mr. Stumble Reverso, rapaziada. No último vídeo do Sonic XZ, a gente vê esse trend de Mr. Stumble Reverso. Você não quer ver de novo, não, mano. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos ter que fazer porque a gente tá precisando desses pontinhos aí. Vamos lá, então, rapaziada. Estamos aqui no Block Dash e, pelo que falou, a anomalia é pra gente poder ver ela. Vai ter que fazer duas burlas, mano. Ué, que skin é essa, mano? Que skin é essa, cara? Que isso, mano? Uma skin toda diferente nessa versão, mano. Olha só isso. Que isso, cara? Vamos fazer uma burla aqui, ó. Pera aí. Aquilo nem foi burla, não, hein? Vamos ter que fazer uma burlite aqui, ó. Vamos ver, então. Nossa, vai contar, mano, ó. Fiz uma burla, beleza. Vamos tentar atrapassar esse bloco? Fiz duas. Eu fiz duas burlas, mano. Agora já tá feito, né? Pelo que parece, a anomalia vai ter que acontecer aqui agora. E eu tô querendo meus pontos, hein? Tô querendo meus potinhos. Cadê a anomalia, rapaziada? Eu não tô vendo a anomalia, nem eu... Mano, vocês viram? Mano, apareceu bem ali na frente. Que isso, cara? Era o Mr. Stumble Reverso, cara. Nossa. E ele tá do mesmo jeito que a gente viu no último vídeo do Sonic XG, mano. Ó, bugou aqui, mas atualizou a minha moeda, hein? Bugou, mas atualizou, hein? Ah, mais uma anomalia pra testar de 5 pontos, mano. Poderia trazer uma de 10, aí eu já chegava lá com 30, entendeu? Já ia assim. Ah, não. Apesar não, eu ia chegar com 25, né? Mas poderia já ir já, ué. Pense em 3 mapas que você mais gosta. Beleza. Eu gosto do Block Dash, eu gosto de uns aí. Agora jogue-os, que uma anomalia vai acontecer. He, he. Ó. Tá bom, rapaziada. É só isso? Ó, criei aqui uma sala personalizada com vários mapas que eu gosto e eu vou começar a jogar a partir de agora. Mano, olha só esse skin. Olha só esse skin, rapaziada. Olha isso, mano. Calma, 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 calma. Ah, vocês viram? O ninja tá bugadão, mano. O ninja tá bugadão, cara. O ninja tá bugadão. Na verdade é todos os ninjas. Olha só as boias, como é que tá deles. Mano, que bizarro, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Olha só como é que tá a skin. Que isso, mano. Os ninjas não eram assim. Eu gosto desse mapa, mano. Eu lembro como é que eram os ninjas. Os ninjas não eram desse jeito, cara. Que isso. O que vai acontecer nos próximos rounds, então, rapaziada? Essa daqui eu não esperava, não, mano. Por essa daqui eu não esperava, mano. Agora, vamos ver, então, o que vai acontecer nas próximas partidas aí, rapaziada. Que isso, mano. Que bizarro, mano. Será que as outras skins estão bugadas também, mano? Porque aquilo ali, pra mim, não é nem anormal. É bug mesmo. É bug mesmo, rapaziada. Mas não, mas tá meio anormalizado ali, rapaziada. Não sei, mano. Não sei. Vamos passar aqui, então, esse trem. Eu vou vir aqui pro... 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 Pro próximo round, pra ver o que é que vai acontecer, mano. Essa daqui já foi bizarro. Bora ver o que é que vai acontecer depois. Beleza. Agora parou Ice Ergs e tomara que nada aconteça de anomalia assim, né, rapaziada? A não ser isso daqui, né? A não ser isso daqui que ficou tudo vermelho, rapaziada. Meu filho, o que é que tá acontecendo nesse treco, mano? Que que é isso, cara? Não, tem um trem muito, muito, muito difícil aqui de entender. Mano, 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 mano. Beleza, beleza. Vou tentar passar aqui com esse Istanbul Guys todo bizarro. Nossa, mano. O Ice Ergs fica mó diferenciado, hein? Dessa forma, mano. Ó, vou passar aqui e a gente vê a segunda anomalia até agora, mano. Bora pro próximo, então. Vou ter que ganhar minhas cinco negócios já, meus pontos já. Tô vendo um monte de anomalia, mano. E o mapa que eu curto bastante é esse Block Dash legendário com a rampa de gelo, rapaziada. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. E assim, né? Agora é a hora, mano. Deve ser que deve ter mais uma anomalia aqui. Eu não sei, né, rapaziada? A gente já viu duas. Ou será que isso aí foi o limite, mano? Eu não sei, rapaziada. Só sei que eu vou colocar meu gelinho aqui só pra poder aproveitar. E bora ver. Eita, aquela... Nossa, aquela skinzinha fez burla? Aquela skinzinha fez burla de Riot? Não, isso daí é uma anomalia, rapaziada. Isso daí é uma super anomalia ainda, mano. Ainda mais se eu fazer um trem desse ainda. Ok. Beleza. Vamos ficar aqui um pouquinho em pra cima. Se algo acontece, mano, eu não sei, rapaz. Eu literalmente não sei o que pode acontecer aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Até agora eu não tô vendo nenhuma anomalia, rapaziada. Vamos ver. Eita, eita, eita. Vocês viram? A tela fez um trem assim, ó. Mano, a tela fez um trem mó esquisito ali, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu não vou perder, não vou perder, não vou perder. Fiquei com 20 pontos. Fiquei com 20 pontos. Pra mim já tá bom demais, mano. Mas vocês viram ali? Deu uns bugs assim na tela, rapaziada. Mano, agora eu acho que é a última anomalia. Olha só, esse daqui vale 10 pontos. Mas eu achei engraçado isso daqui, ó. Visite um hotel. Talvez assombrado. Talvez. Cacá. Mas não se preocupe. Só passe nele. Rê, rê, rê. Gente, não tem lógica. Eu não tô vendo a graça. Eu não estou vendo a graça. Mas como assim, um hotel? Onde é que eu vou visitar um hotel, mano? Não tem um hotel aqui perto de casa. Será que é no Estabogás? Será? O que é que vai acontecer? Tá. Deixa eu apertar ali no jogar. Vamos ver. Olha, mano. Abriu um mapa criativo. Cara, é um mapa criativo. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Tá tudo torto aqui, mano. Tá tudo torto. Olha só. Eita, eita. A linha de chegada já começa dessa forma. Parece que a gente vai ter que passar por um hotel ali, rapaziada. Que bizarro, mano. Nunca vi isso aqui, ó. E tem um pássaro ali, ó. Bem diferenciado. Né? Vamos passar, vamos passar. Até porque eu tô precisando de 10 pontos agora pra gente poder desbloquear o Bob Esponja EZ, mano. Ah, o problema é que esse trem aqui é agora que a gente vai ter que tentar andar naquele treco ali, ó. Mano, eu sou muito ruim aqui, ó. Pra poder pegar esse trem, ó. Calma aí. Em 1, 2, 3 e... Por que que o Mito falou talvez assombrado, mano? Não entendi aquilo, mano. Não entendi. Será que tem alguma coisa aqui, rapaziada, que vai acontecer? Enquanto a gente estiver lá dentro daquele hotel, mano. Se eu conseguir chegar no hotel... Mas vai dar certo, mano. Vai dar certo, ó. Pulou. Pulou e veio, ó. Beleza, boa demais. E agora? É agora que nada, né? Agora que nada, meu filho. Agora não vai ter que tentar passar no trem ali. Calma aí, calma aí. Tô chegando, mano. E eu tenho que passar nesse mapa, mano. Até porque falou lá. Eu acho que eu não vou ganhar os 10 pontos se eu não conseguir passar nesse mapa. Então o trem vai estar difícil mesmo, ó. Beleza. Beleza. Aí. Bú, 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 bú. Vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom. Aê, rapaz! Conseguimos, rapaziada. Consegui chegar. E olha só. Aqui no início da entrada do hotel, a gente tem o laser. A gente não consegue passar dos lados, mano. Eu achei que dava pra poder passar dos lados, mas não dá. Vai ter que passar bem no meio mesmo, ó. Não, cara. Ai, dá bem que tem checkpoint aqui, ó. Beleza. Não, eu acho que é assim, então. Nossa, mano. Que difícil. Nossa. Mano, esse hotel é muito pro... Não, eu acho que aqui esse é o hotel de pro player, rapaziada. Não é o hotel de Jason Brassett. É de pro player. Beleza. Agora tem esse trem aqui que a gente tem que passar. Hum, fui de F totalmente. Mas será que a gente tem que estar aqui em cima pra poder pegar aquele elevador ali, ó? Ai, o elevador, mano. Interessante, cara. Mano, não quero subir não, rapaziada. Eu não sei o que tem lá. Eu não sei o que tem lá. Eu não sei o que tem lá. Tá, calma aí que eu vou tentar subir aqui em cima quando chegar. Aí, beleza. Ok. E uou, uou, uou. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei no segundo andar, então. Parece que agora a gente vai ter que subir alguns desses obstáculos aqui, mano. Até agora, rapaziada, eu não vi nenhuma anomalia, assim, que você fala. Nossa, que anomalia. É um mapa criativo normal, rapaziada. É um mapa de hotel bastante bem feito, tá? Achei legalzinho o mapa. Vamos ver então, mano. Beleza, já cheguei aqui em cima, então. Agora a gente vai ter que passar o quê? Aqui? Não, a gente vai ter que ir pra fora. Ah, não, brincadeira. Nossa, cara. Olha só. Agora a gente vai ter que vir aqui pra fora. Eita, eita. Vocês viram? Mano, a tela deu uns piscadão, rapaziada. Eu acho que eu vi um personagem aqui, ó. Logo nesse trem rosa aqui, mano. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu acho que eu vi um personagem bem aqui, mano. Acho que era um mistério no reverso, rapaziada. Eu não sei, mano. Eu não sei. Ó, deixa eu ver se aqui que a gente tem que passar. Não. Nossa, agora a gente vai ter que passar nesse hotel super hardcore, rapaziada. Ok. Opa, opa, opa. Consegui passar. A primeira anomalia, eu acho que a gente conseguiu ver, mano. Primeira anomalia desse mapa aqui. Beleza. Bora passar aqui então, mano. Agora a gente vai ter que passar perto desses lasers ali, ó. Calma aí. Será que tem um negócio aqui secreto? Ou não? É só passar mesmo. Acho que é só passar, né? Ai, não, cara. Como assim que eu errei? Nossa, aquele lembro difícil. Mano, eu achei que ia ser easy, easy, que easy, que nada. Ó, veio aqui e passou. Boa, deu certo, deu certo, deu certo. Bom demais. Agora tem essa partezinha aqui que tem um... Que isso, cara? Uma câmera? Oxi. Ui, ui, que bizarro. Ó, tô indo de F toda hora ali. Como assim? Beleza, consegui passar, gente. Agora vamos tentar, de uma forma ou outra, passar nesse treco aqui o mais rápido possível, mano. Agora chegou a hora da gente... Ui, eu voltei tudo de novo. Uixi. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Tem o trem errado. Será que é por aqui que a gente tem que passar? Não, mano. Tem o trem errado por aqui, rapaziada. A gente passou por aqui. Voltou pro mesmo lugar que é onde a gente tava? Como assim? Ou será que é pra cá? Uixi. Ah, é por aqui mesmo, mano. É eu que fui de F ali, ó. Ah, não. Não vai pra baixo, não. Beleza, eu voltei pro mesmo lugar onde que eu tava. Eu acho que o mapa já tá acabando. Eu não posso dar moleza aqui agora. Ainda mais nessa reta final aqui ainda que eu tô tentando passar, mano. Beleza, mais uma vez. Ah, não, 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 não. Aqui. Foi pra cá. Depois pegou esse negócio. Não cai, mano. Não cai. Beleza, pra cá. Agora a gente vai bem aqui de reto. Ai, mano. Falta bem pouquinho pra eu passar naquela parte ali, ó. Se eu passar dali, eu acho que eu já chego no final. Beleza. Opa, opa, deu certo. Deu bom, deu bom, deu bom. Beleza, agora a gente vai subir aqui pra cima, né? Nossa. Calma aí. Aonde que a gente vai subir aqui pra cima? Eu queria saber aonde a gente vai subir. Ah, é bem ali, ó. Nossa, rapaz. Mas aí ficou difícil o mapa, hein? Aqui. A gente tem que passar bem aqui no canto, ó. Ok. Ok. Ok, deu bom, deu bom, hein? Deu bom, hein? Eu acho que dá certo aqui, ó. A gente veio pra cá. Mano. Até agora, aconteceu poucas coisas anomalias aqui, né? Mas, ó, eu acho que a gente tá chegando bem no final. Por isso que tá ficando fácil aqui, mano. Não é possível. Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Tem alguma coisa por aqui, ó. Ela é por trás, mano. Aí, beleza. Beleza demais. Ai, ai, ai. Tem uma linha de chegada ali. Logo ali, ó. Tem uma linha de chegada logo ali, rapaziada. Mano, acho que se eu chegar ali já era. Beleza. Fui pra baixo. A gente vai pra trás. Volta aqui. Deu bom. Nossa, rapaziada. Eu consegui passar no trem. Eu nem achei que eu ia conseguir passar naquele troço ali, mas eu consegui. Aí, boa! Nossa, eu quase que eu peguei... Será que eu peguei checkpoint ali? Eu tenho que ter pegado checkpoint, não é possível. Ai, ai, ai. De novo parou nesse trem do laser. Boa. Agora chega bem pra cá. Vai pra esse lado. Pula pra cá. Boa. Agora pulou. Aí. Boa, mano. Agora eu acho que a gente só precisa subir nesse pássaro e não! Fui eliminado. Ué, que bizarro. Apareceu a mesma anomalia de novo. Então eu acho que eu não ganhei ponto nenhum, rapaziada. Eu vou ter que ir mais uma vez pra poder tentar passar. Mas calma aí. Eu vou tentar chegar bem lá no finalzinho e eu volto aqui com vocês. Mas eu acho que eu descobri mais uma anomalia. Olha só que eu parei. Eu parei com o emoji de lingua de sapo aqui no modo criativo. É brincadeira? É brincadeira. Vou tentar chegar lá então, rapaziada. Mano, o lingua de sapo vai ficar até mais fácil pra não chegar lá. Galera, eu exatamente cheguei onde eu tava, né? E eu tô com a mesma pontuação, como vocês podem ver. E agora eu preciso passar dessa parte pelo menos, cara. E olha só. O emoji de lingua de sapo, mano, tá tão bizarro isso daqui. Porque quando eu abri o mapa, não apareceu o nome do mapa mesmo, né? Do modo criativo aqui. Mas apareceu o nome Abduction Avenue, mano. Abduction Avenue. Eu não tô nem zoando, não. Beleza. Subimos aqui um pouquinho. Beleza. Deu bom aqui. Agora a gente passa e vai chegar bem nessa partizinha. Boa, 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 boa. Agora essa partizinha é mais tranquila de todas, rapaz. Agora a gente chegou aqui, ó. Ficou tranquilão e foi aqui que a gente perdeu. Ó, agora tem esse bichão aqui, né, mano? Que eu não sei se é um passarinho, mano. É um passarinho isso aqui? Eu acho que é, né? E eu acho que a gente pode fazer um negócio aqui diferente, rapaziada. Já que a gente tá com a língua de sapo, a gente pode subir até lá em cima, mano, no mapa. O que vocês acham, hein? Será que vai dar bom isso aqui? A gente não é de F, né, mano? Beleza? Ok. Subimos aqui um pouquinho. Agora a gente usa mais uma vez. E boa, consegui chegar até aqui em cima, rapaziada. Se eu não me engano, eu vi uma linha de chegada logo aqui atrás. Eu acho que a gente pode vir por aqui, né? Deixa eu ver. Mano, que bizarro, véi. E 30 pontos agora! Boa demais! Vamos escolher aqui, então, rapaziada. Temos o Klau, o Craig, o Bob Esponja e Z. Ah, eu acho que eu vou no Klau. Eu tô zoando, rapaziada. Eu vou no Bob Esponja e Z. A gente tem 30 moedas daquele fantasminha ali. Bora lá, então, e... Uai, que isso? Parabéns. Você desbloqueou o Bob Esponja e Z. Quer ver a humana malia? Uai, como assim, mano? Eu quero usar skin, rapaziada. Agora eu tenho a skinzinha, uai. Não é não? Tem aqui dois botões. Sim ou sim. Nossa, cara. Esse negócio aqui é desse jeito, cara. Ah, não. Não é possível. Calma aí, gente. Vou clicar aqui no sim vermelho pra ver o que acontece. Calma, o que é isso, cara? Oxi! Mano, o Bob Esponja? Como assim? Tem um Bob Esponja bem ali, cara? Oxi! Mano, o que que tá acontecendo? Essa versão é bizarríssima, mano. Calma aí, aquele ali é o Bob Esponja? Nossa, mano. Isso aqui é uma malia gigante. Parece que ele tá tentando ir pra onde, rapaziada. Não tô conseguindo ver bem, ó. Olha lá, tá dando zoom nele. Que isso, cara? Calma aí, você tá de zoeira. Agora eu tô jogando, mano. Agora eu tô jogando. Ai, ai, ai. Se eu chegar perto do que o Bob Esponja ali, eu tô frito, mano. Vou correr longe. Que que é isso, cara? Olha só, parece que o bot best tá meio que estragado, né, mano? Oxi, bizarríssimo isso aqui, ó. Eita, fui de F. Fui de F. Nossa, eu tô indo de F aqui, mano. O que que tá acontecendo comigo? Tô indo pra um lado e pro outro. Ué? Voltamos. Oxi, será que eu desbloqueei uma malinha? Tchau, tchau.